Eu vou tirar aqui também. Aqui a gente já chegou até o cabelo. Aí você vai deixar igual a rapuzel, vai chegar até eu achar o cabelo. Mas vai demorar para... Eu sou de baixo. Aí se você ver um bichinho, aí você mata, tá? É satisfeito. Se eu ver você, eu mato você. Pode ver. Aí está atisfeito antes de chegar. Por que eu estou devagar? Está devagar. Não estou devagar, não. Estou devagar. É? Estou devagar. Deixa eu ver. Estou devagar. Estou devagar. Estou devagar. Estou devagar. Eu mato dessa. Eu mato dessa daqui. Estou devagar. Estou devagar, espuma d boca. Estou devagar, espuma e cair. Agora vai ver se aparecer alguém. Estou de&e Motor. Mas você me mata. Acho que eu em uma estátua. Ele está de uma estátua. E aí, chiu? Vai tirar? Eu quero tirar isso, certo? Não, eu não vou dar pessoas. Ai! Ai, é muito grande. Eu quero tirar isso. Você tem que tirar isso, chiu? Não, não. Eu quero tirar isso, chiu. Eu quero tirar isso. Posso ter uma raiz de limpo de mão? Ok, é. Dá para jogar balão, jogar balão. Cadê? Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Tem aí? Tem alguém aí? Pega, pega, tia. Atira, tira. Atira, atira. Tem. Tem que virar a câmera um pouquinho para baixo. Ixi, esse está bom. A câmera dá bala. Eu tenho um carro, mas não dá para desligir. Não dá para desligir. E esse carro, você vai sair de carro? Sim. Não tem. Você já jogou esse chão? Já. Você tem que ver os cadernos certos, igual a professora. Isso, vira para baixo, vira para baixo. Ai. Isso, para baixo. Está muito alto. Olha lá para o céu. O que é isso? Olha esse mãozinho aqui. Olha, eu estou fazendo a mãozinha da minha tela. Está vendo a mãozinha? Ah, estou vendo a mãozinha. Você pode ver a mãozinha do canino? Olha que coisa. Você tem que me matar isso? Não. Não dá para estar aqui. Eu achei que estava aberto. Eu achei que estava aberto. Como? Que College Secretário? Eu achei que estava aberto. Ou é que estava aberto? Você teria se batendo? Você vai cortar o cabelo dele, seu filho? Peraí, chupa. Onde você foi? Ele vai cortar o cabelo, ele falou. Você vai cortar o cabelo dele, seu filho? Não, eu não sei. Você vai cortar o cabelo? Não, eu não sei. Vou cortar alguém aqui. Quem tá? Ele vai cortar o cabelo. Tá cheirinho! Ai! Por que a gente vai jogar no mapa? Vai jogar no mapa? Eu não quero jogar, porque isso é muito difícil. É muito difícil.